Afeto 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 Nosso prato predilevo Afeto Nosso prato predilevo Afeto 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 Nosso prato predilevo Afeto Nosso prato predilevo Afeto Nosso prato predilevo Afeto Afeto Nosso prato predilevo Nosso prato predilevo É... Amém! Noto próprio predileto! Aê! 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 Mas... Todo mundo quer vencer Para vencer, E ter acesso ao mundo E todo mundo quer E todo mundo quer saber De onde vem? Pra onde vai? Como é que entra? Como é que sai? Por que que sobe? Por que que cai? Pois todo mundo quer Aplausos